Como mandar um manual no Skate XL? Como fazer o manual e o nose manual no Skate XL? É isso que você vai ver no tutorial de hoje. E aí, galera! Beleza? Sou o Tiago César do Canal 30 Skateboard e hoje vou ensiná-los como mandar o nose manual e o manual no Skate XL. Então, como você já viu que esse vídeo vai te dar a resposta para essa sua dúvida, não se esqueça de curtir esse vídeo e também de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber nossos próximos tutoriais e gameplay de Skate XL, TurningHop, Proskeiras e outros games. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que também joga esses jogos de Skate. Vamos lá! Então, primeira coisa, eu vou colocar aqui a manete para aparecer. Então, o tutorial é de como fazer a manete aparecer no Skate XL. E é o seguinte, se você joga Skate 3, você vai ver que aqui é um pouquinho diferente, mas que é muito parecido. Um pouquinho diferente por quê? Porque para fazer o manual e o nose manual é a mesma coisa. É só você pegar a analógica e apertar um pouco para baixo. Tá vendo? Aí você vai lá, mas qual é a diferença daqui com o Skate 3? A diferença é que no Skate 3, quando eu comecei a jogar esse jogo aqui, eu fui tentar fazer que nem no Skate 3, que é o quê? Você aperta um pouquinho, ó... por memória muscular. Tu aperta isso aqui. Ele até entende o jogo. A engine do jogo até entende que você está abaixando. Mas a gente está apertando muito pouco para o que o jogo pede. Não sei se é por ser de computador, porque os jogos de computador normalmente tem vários tipos de manete. Nem todos têm essa alta sensibilidade, né? Não sei se é por causa disso que ele pede para você abaixar mais o analógico na hora de fazer o manual. Então, se você joga o Skate 3, você vai ver que você tem que abaixar um pouco mais do normal, como eu estou fazendo agora, para fazer o manual. Eu abaixaria tipo isso aqui. Tá vendo? Para fazer o manual no Skate 3. Às vezes você dá até uma apertadinha nesse botão R, né? Esse aqui é o analógico com o botão. É só você apertar mais. E para fazer o uso manual é a mesma coisa. Você também tem que levar ele mais para frente. Só que não é pelo analógico direito. Você não tem que jogar ele para frente. E sim o esquerdo. O que faz todo sentido. Porque, como você pode ver com os pés do esquetista, o pé da frente é o azul no meu caso. Então, você tem que fazer o mesmo movimento para frente com o analógico esquerdo. Então, é o que você imaginaria fazer no Skate 3. Só que com o analógico esquerdo e um pouco mais para frente do que no Skate 3. Se eu fosse fazer no Skate 3, eu ia apertar. Ah, e até foi. Mas, no Skate 3 e um de vocês pode apertar um pouco menos. E aí, o que acontece? Ele não identifica o manual. E é isso que eu acho que é o problema que ocorre com muitas pessoas. Então, é só, se ele não identificar, você jogar um pouco mais para frente o pé de nozmanual ou de manual. E, como você pode ver, se você tiver de switch, inverte. E aí, o analógico esquerdo vai ser para fazer o switch manual. E o analógico direito para fazer o switch nozman. Para aprender a fazer mais manobras como essa e outras, não se esqueça de se inscrever no canal. E de curtir esse vídeo para o YouTube te recomendar mais vídeos de tutorial de Skater XL. Compartilhe também com um amigo seu, que aí vai ajudar ele a aprender a fazer essas manobras. E isso é bom, né? Porque quanto mais gente sabendo fazer, o jogo vai crescendo, ficando mais competitivo, precisando de mais tricks mais complicadas. Não se esqueçam de comentar qual manobra vocês querem aprender ou então qual mod vocês querem. o que vocês quiserem aprender a fazer ou uma gameplay para a gente estar gravando. E não se esqueçam também de ver os nossos outros vídeos sobre Skater, outros jogos e como comprar Skater, por exemplo, tutoriais para iniciantes. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Valeu e até a próxima! Tchau, tchau!